Amém, glória a Deus 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 Meu Deus, vai trazendo, Pai Vai tocando os que já estão Para ser Meu Deus, para dar gestão Às outras demais Porque são as ovelhas que geram Filhos Que haja, meu Deus, o desejo E a vontade de gerar Meu Deus, em nome de Jesus Eu coloco aqui, meu Pai Os ministérios Que tu elegesse Sobre essa terra Que haja menos Meu Deus, baros Menos, meu Deus, locais Que estão devorando as almas Que haja mais ministério Para o louvor e agradecimento Do teu rei Repreenda, Senhor, meu Deus Toda a fúria de Satanás E o homem dos teus eleitos Ajuda, Pai Dá o discernimento Dá o amor, meu Deus O verdadeiro Meu Deus, dá discernimento Ajuda os anjos Para desse Meu Senhor Aqueles que são enviados De Satanás Porque o diabo tem se infiltrado Nos templos do Senhor Ah, Jesus querido e amado Tenha misericórdia Não, é a salvação do céu Que tem se levantado Que tem se levantado diante da vida Não só daqueles Que estão na sajeita Mas nas nossas próprias vidas Porque o diabo tem se enfurecido Contra nós Que procuramos permanecer Pai, meu Deus Meu Deus, em nome de Jesus Não permita que ele nos destrua Pai, eu sei que, meu Deus Que tu diz que no mundo teremos aflições É verdade Mas não dá força e ânimo Para enfrentar esses anos Pai, Senhor Saúde no meio do teu corpo Da tua igreja Coloca aqui, meu Pai A vida do nosso presidente Jair Bolsonaro Meu Deus, visita aquele homem Meu Deus, faz, Pai Que é necessário ser feito Para que o teu querer Prevaleça Sobre esta nação Não permita que o nosso Brasil Venha se tornar Meu Deus, um país comunista Eu sei, meu Pai Que no teu retorno Tudo tem que acontecer Mas Digo, Senhor Meu Deus Que aceita a nossa intercessão Amém Para que os nossos filhos Ainda possam, meu Pai Tornar-se adultos E ministro da tua salvação Amém Oh, meu Deus E meu Pai Em nome de Jesus Tornar-se adultos E que o evangelho Não pode entrar Como na China Nos pais árabes Meu Deus Visita a Suíça Visita, Pai Alemanha A França Meu Deus A Inglaterra Visita aquele país Da Europa Que o dia Foi um berço Do cristianismo Meu Deus Traz o avivamento Ali, Pai Hoje É tão triste Olhar para aquela Cidade de Macélia Ver de ônibus Pai Francês Aonde eu pude contar A maioria Era muçulmanos Oh, meu Deus O que há, meu Deus O que está acontecendo Que o cristianismo Está Meu Deus Se respiando Oh, Jesus Querido Amado Deus Por isso que eu te peço Pai Sobretudo Pelas pequenas igrejas Porque está se mantendo Junto do fogo Da praça Do altar Aleluia Para que ela venha Ter mais e mais Avivamento Eu morro Para a glória Do Teu nome E o crescimento Do Teu reino Aleluia Aleluia Eu coloco aqui A vida da minha filha Primogênica Pai Meu Deus Faça um milagre Na vida dela Me ajude Estende as mãos Sobre o Senhor Meu Deus Sara A mente dela Ela pode muito Fazer muitas coisas Com a mão do reino Quando ela estiver com a mente Oh Jesus Visita ela Repreenda Todos Peça Eu não sei Se foi uma curva Feitiçaria Mas repreenda Em nome de Jesus Traga a minha vida Traga a minha filha A vida Pai Como ela tinha antes Meu Deus Meu Deus Em nome de Jesus Eu apresento Todos os primogênitos A ti Vai O diabo Quer destruir Os primogênitos De nossa casa Mas eu digo Em nome de Jesus Que está repreendo Todo Exu Cabelo Não tem poder Para a minha filha Deus Abençoa os casados Para que as suas unhões Sejam cada vez mais de amor Seja cada vez mais cheio Do poder de Deus Oh meu Pai Obrigada Senhor Meu Deus Visita a minha saúde Visita Pai Essa dor Do meu apanhar Que como disse Esse porno de galho Meu Deus Faz um milagre Porque eu preciso Para caminhar Sabe Muito obrigado Obrigada Jesus Pelas tuas bênçãos Sobre nossas vidas Pela maravilha De Deus Maravilhoso Que tu és sobre nós É assim meu Deus Que eu te louvo Te agradecendo O Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Deus me abençoe Glória Aleluia Pai Nesta noite Senhor Senhor Jesus Aleluia Aleluia Eu quero te pedir Senhor Mediante A leitura Desta noite Aleluia Quantos paralíticos Espirituais Nós temos É verdade Meu Deus Esse é o pior Paralítico Senhor Jesus Nos leprosos Nós temos Dentro da tua igreja Senhor É verdade Fala conosco Senhor Jesus Desta noite Deus Espírito Santo Que as orações Senhor Senhor Deus Obrigada Obrigada Curar o nosso coração Senhor De toda espécie de mal De toda espécie de maldade Nos brinda Nos brinda Senhor Senhor Jesus Por teu Espírito Aleluia Para que os dados Desinflamados Deus Este é a glória Deus Não venha manchar O teu Espírito Senhor Sim meu Pai Aleluia A tua filha Palavra Senhor De prima Genitura Eu te apresento Amém Senhor Minha filha Senhor Sim meu Pai Todos os nossos Espíritos E nossos Que se encontre Senhor Em outro estado Que com a tua mão Poderosa Senhor Jesus Vá de encontro Senhor Jesus A minha filha E o teu Esposo Fala ao coração De cada um deles Senhor Jesus Que como é bom Estar do teu lado Como é bom Te seguir Senhor Jesus Pai Nesta noite Eu quero te agradecer Pelo teu amor Sobre esta igreja Aleluia Deus O Senhor Escolheu Apenas nós Para estarmos aqui Para entender Obrigada É verdade Somos escolhidos Que o Senhor Passe enraizar Senhor Hoje O teu Espírito E que esta igreja Vem se encher De vidas Comprometidas Com o teu reino E sinta vontade De te adorar Senhor Neste lugar Pai Nesta noite Eu quero te agradecer Senhor Tira os Espíritos Tira toda a impureza Senhor Para todos os nossos Abisados Nos Pais Senhor Jesus Vê o teu agir O teu manifestado Em meio de nós Aleluia Que não seja Pai Senhor querido Necessário O Senhor Falar com o anjumento Para o ministro Que nós possamos Ser canal de bênção Senhor Que o Senhor Passe olhar Para nós E usar Senhor Jesus Para referência Dessas cidades Referência Dessas ruas Referência Dessas estado Em nome de Jesus Aleluia Esta é a oração Que eu te peço Senhor E te agradeço Nesta noite Em nome de Jesus Senhor Jesus Senhor Jesus